Música O que é isso? O que é o que é que eu sou o Poseidon? O Crocs Games Salve galera da Crocs Games! Estamos juntos novamente para mais um vídeo Eu sou o Alguicrocs e hoje nós vamos de Lendas dos Cavaleiros Manga do Poseidon Capítulo 4 meu amigo, é, vamos enfrentar uma galerinha boa aí, né, o Pilar do Oceano Pacífico, vamos enfrentar aí o Seiya de Pegasus Divino, meu amigo, batendo muito, beleza? Não se esqueça, galera, de compartilhar o vídeo com seus amigos aí, que vai ser de grande ajuda pra galera aí que não consegue passar. Pra essa formação aqui, eu troquei, né, eu tentei usar a formação antiga minha, botei ali ainda, tirei o Chacarachique, botei o Mildo Escorpião, não funcionou, então, eu tive que dar uma peladinha nesta, é, batalha, como? Vou colocar aqui o meu Saga de Gêmeos, meu poderoso Saga de Gêmeos, o bicho tá forte pra caramba, vou colocar aqui também, cadê, cadê, aqui o meu Cano de Gêmeos, pra gerar energia, você pode colocar Atena, pode colocar outro personagem que gere energia, tá, galera? Pro começo do período da rodada, tá, primeiro da rodada, vou colocar aqui o Chum Divino pra proteger, tá, e vou também colocar a nossa amiguinha aí, a Luna, beleza? Essa aqui é um combo básico de Luna em Saga, beleza? O Chum Divino já tá fácil de pegar, né, galera, pra quem não tem jeito de correr atrás, infelizmente, o Saga de Gêmeos só vai ser pra gerar energia e no final do combate que ele vai dar aí umas pancadinhas, tá, a Luna, eu vou esconder aqui o meu Saga antes do combate, tá, antes da galera atacar lá, vou esconder o meu Saga, vou dar aqui, é, dois ataques pra ação extra, né, pro nosso Saga de Gêmeos e manter ele escondido, vamos ver o que que vai acontecer, maravilhoso, olha só o tanto de dano que ele tiram, tá, galera, isso é muito absurdo, então, vou dar a primeira pancada com o Saga, show, e vou já levar aqui, deixa eu ver o Máscara da Morte, tá, beleza? Ficou só aí o Seia Normal, Seia de Bronze, Seia Divino e o Chum de Armadura Divino também do inimigo, tá, vou proteger aqui o Saga, sou o Chum, proteger o Amarinho, tem problema, com o meu Cano de Gêmeos, deixa eu ver que eu vou dar mais um tapinha, vou dar um tapa com o Cano de Gêmeos, o bom do Cano de Gêmeos, galera, e ele tem duas vidas, né, praticamente ele tem duas vidas, então, é muito bom nessa batalha, porque se ele morrer, ele sobrevive ali, a gente consegue, a gente dá uns ataques com ele, então, lá vem o Seia aí, ó, esse Seia regaça, né, porque não tem vidas, e agora, o meu Saga de novo, o Saga é bom, sempre se movimentar antes aí, do Chum Divino e do Chum, do Seia, tá, e da Marinho, porque senão o Seia Divino vai atacar, ó, maravilha, Marinho, ó, tacou, já era, Marinho usou a coisa, o Seia Divino tacou, já era, vou aqui com o meu Cano, já não tem mais a Luna, então, não dá mais dar, fazer o combo Saga e Luna, então, vou aqui com o meu Cano, arregaçar o Pé do Divino, beleza, não vou usar o meu Saga agora, vou usar o Chum, beleza, ó, show, levou ali, tranquilo, e agora, vou só ministrar aqui, a batalha, beleza, ó, vai, vai, ela vai curar, e com o Cano de Gêmeos, vou tirar o resto do TV dela, e com o Saga de Gêmeos, vou aí, com os dois irmãos aí, é, retornar o resto, beleza, quem quiser saber sobre os Cosmos, tá, galera, vou deixar aí um cardzinho, é, para o, o, a playlist, né, que tem onde equipar os Cosmos de cada cavaleiro, beleza, tamo junto, é nóis, é Crocs Games, valeu! Saga de Gêmeos